Já pensou que delícia fazer um curso em que você vivesse viajando, passeando, descobrindo lugares por aí numa diversão sem fim? Se você conhece um pouco do IFES, pode estar pensando. Já sei! Esse curso é o de Guia de Turismo. É, bem, realmente a gente vai falar do curso técnico em Guia de Turismo no podcast de hoje, mas a coisa não é bem assim. Existe um mito que os cursos da área de turismo são cursos que passeiam, que viajam, que é muito livre. Inevitavelmente, o deslocamento espacial faz parte da nossa realidade porque nós não necessitamos, especificamente, um laboratório, né? A gente usa de equipamentos, mobiliários, para que a gente consiga desenvolver as habilidades competentes necessárias para o profissional. Mas nós precisamos do deslocamento. E aí o primeiro embate é ensinar para o aluno essa diferença. Esse foi o professor Giliard de Souza Ribeiro, coordenador do curso técnico em Guia de Turismo do Campus Piuma. Ele é um dos nossos convidados de hoje e vai ajudar a gente a entender que curso é esse, Guia de Turismo. Olá, eu sou Flávia Carpanedo, jornalista da Assessoria de Comunicação do IFES. Nesta série de podcasts, vamos falar sobre os diversos cursos técnicos do IFES. Este é o segundo episódio e o nosso assunto é o turismo. Para passar as informações básicas, recebemos mais uma vez a diretora de ensino técnico do nosso Instituto, Sanandrea Torezani. O curso técnico em Guia de Turismo é ofertado em dois campos do IFES, de duas maneiras diferentes. No campus Vitória, ele tem a duração de três anos e meio e é um curso ofertado na modalidade EJA, ou seja, para jovens e adultos. Ao final da formação, os estudantes concluem o ensino técnico junto com o ensino médio. Já no campus Piuma, o curso técnico de turismo, ele é ofertado na forma subsequente, ou seja, ele pode ser feito apenas por pessoas que já concluíram o ensino médio. E a duração dele é de um ano. O professor Giliardi explica mais sobre a estrutura do curso em Piuma. O curso é um curso técnico subsequente, então são professores que já concluíram o ensino médio. O curso é de duração de um ano, então são dois módulos. O primeiro módulo tem o foco na formação do Guia de Turismo Regional do Espírito Santo. Então, as disciplinas, o primeiro módulo, elas dialogam com o Estado. Então, história do Espírito Santo aplicada ao turismo, geografia do Espírito Santo aplicada ao turismo, patrimônio, cultura popular, sempre dialogando com o território regional. E o segundo módulo do curso tem o foco em formação nacional. Então, geografia do Espírito Santo, geografia do Brasil aplicada ao turismo, história do Brasil aplicada ao turismo, as disciplinas técnicas, como técnicas de guiamento, também tem o foco em portos, aeroportos, viagens rodoviárias por outras regiões do país. Ou seja, não é simplesmente ir passear, como explica também a Vanessa Rosa Delise. Ela tem 48 anos e está estudando em Piuma. Bom, primeiro, a gente pensa que a gente vai só ficar viajando, passeando, né? A gente costuma usar a frase assim, nossa, vão me pagar para passear. Sonho de todo mundo, né? Mas como eu tenho experiência em gestão de pessoas, por trabalhar muito tempo como gerente de loja, eu descobri que você vai continuar trabalhando com pessoas, você vai continuar tendo conflitos, as pessoas são diferentes. Então, para trabalhar nessa área, tem que gostar de gente. Se você não gostar de lidar com pessoas, se você não tiver habilidade para resolver conflitos, vai ficar um pouco complicado. Mas é muito interessante. Você vai conhecer lugares, você vai conhecer pessoas. Pelas visitas técnicas que nós já fizemos, a gente fica encantado. E aí, cada visita técnica, você fala, ah, é isso mesmo que eu quero. É encantador conhecer culturas diferentes. A gente percebe que a parte teórica e a parte mais trabalhosa do curso convivem com o encantamento de conhecer e proporcionar boas experiências para o turista. Afinal, o profissional de turismo é o responsável por garantir justamente isso, que todos tenham momentos de lazer com tranquilidade e segurança. O curso técnico em guia de turismo, ele forma um profissional que, ao término desse processo de um ano, ele está habilitado para trabalhar tanto com planejamento, organização dos roteiros de gerais turísticos, mas principalmente trabalhar com a condução, com a orientação de visitantes, tanto em deslocamentos curtos, como deslocamentos intermunicipais, regionais, ou até mesmo para outros estados, interestaduais. Ele estará habilitado para prestar assistência para esse turista durante todo o deslocamento. Então, acompanhando o grupo, eventualmente pode acontecer algum imprevisto durante o deslocamento. Então, o turista pode passar mal, ou então o turista, por algum motivo, ele tem que retornar para casa, ele tem que fazer o desligamento desse turista do grupo. Então, o técnico em guia de turismo, ele vai estar preparado para lidar com todas essas situações. O guia tem que ser habilitado e também credenciado junto ao Ministério do Turismo. A professora Dinorah Rubim, coordenadora do curso Guia de Turismo no Campus Vitória, explica que há um grande campo a ser desenvolvido, já que o Espírito Santo tem uma carência de guias cadastrados. E esse campo é um campo muito carente no Espírito Santo. Nós não temos tantos guias de turismo no Espírito Santo se comparado aos outros estados. A gente tem 536 profissionais cadastrados. O Rio de Janeiro tem 8.500 profissionais cadastrados em atuação. A gente tem que desenvolver muito o nosso turismo. No Campus Vitória, o Guia de Turismo é um curso integrado ao ensino médio para jovens e adultos. Então, são para pessoas que não completaram o ensino médio e tenham mais de 18 anos. Não pode ser menor de 18 anos. Então, a gente tem esse diferencial. É um curso noturno de três anos e meio de duração. São sete períodos. E a pessoa já sai com essa habilitação. Ensino médio, se quiser seguir estudando para a universidade, para o que é superior. E também o ensino que nós temos, que é o Guia de Turismo. Eu cadastro lá no Cadastro, que é gratuito. Não tem anuidade também, para ter a sua carteira e ser regulamentada. Ao conquistar seu diploma e seu cadastro, o Guia está pronto para atuar e ajudar na expansão desse trade no Espírito Santo. Pera, trade? O trade, ele na verdade é o conjunto de pessoas e também de estabelecimentos que mexem com o turismo. Então, eu posso botar dentro do trade uma agência, eu posso botar o Guia de Turismo, porque o Guia de Turismo é a cereja do bolo, né, gente? Ele que apresenta tudo. A gente tem os hotéis, a gente tem os restaurantes, a gente tem toda essa parte de recepção, o meio de transporte. Todo mundo que trabalha com turista faz parte do trade. Então, é um conjunto de pessoas e estabelecimentos que trabalham com o turismo. Tanto em Piuma quanto em Vitória, os cursos têm um papel de trabalhar direto ou indiretamente com o desenvolvimento de toda essa área, esse trade, no nosso estado. O professor Giliard dá um exemplo. Por mais que nós estejamos ainda na primeira turma, em 2023, no ano passado, nós trabalhamos com os FICs no Instituto de Turismo, né, os cursos de formação inicial e continuada. E aí, nesse momento, nós fizemos a articulação com as prefeituras, na Secretaria de Turismo aqui da região. Então, com a Secretaria de Turismo de Piuma, na Secretaria de Esporte e Turismo, de Anchieta, que é o município vizinho, de Marataís, de Rio Novo do Sul. Então, algumas cidades daquela região, com o intuito de mapear as potencialidades turísticas dessa cidade, fazer um roteiro pela cidade, para identificar as potencialidades turísticas do local e quais são as adequações necessárias que os produtores, em especial os produtores rurais, eles precisam, eles deveriam fazer para receber de uma maneira mais confortável o turista. Para os alunos já formados e cadastrados, há opções como se juntar a uma agência, fazer roteiros de forma independente, conciliar com outras profissões e até com outras paixões. Um exemplo é o José Luiz Andrade Lisboa, que se formou no Campus Vitória em dezembro de 2022. Ele é técnico ótico e fotógrafo. O turismo é uma paixão que vem ganhando espaço em sua atuação profissional. Ele está estruturando uma agência junto com duas colegas. Dá para você ter vários tipos de trabalho junto ao turismo. Você ter seu ótico, você ser o fotógrafo. É um complemento maravilhoso. Se souber trabalhar e botar o pé firme com as empresas, eu acho que dá sim. O turismo, eu acho que está em crescimento constante no Espírito Santo. Ele vem nessa vibe de crescer. É o que o Estado merece. Formei um grupo com mais dois guias para a gente fazer uma empresa só. Cada um tem seu MEI também. Eu tenho meu MEI com a minha empresa, mas pretendo trabalhar nós três juntos. E para isso, primeiro, a gente está se preparando. Eu estou fazendo um curso de inglês, estou fazendo um curso pelo próprio IFES, de gerenciamento de evento, né? Também para poder trazer para dentro. E faço licenciatura de história online. Continuo trabalhando em ótica. Porque primeiro estou me preparando. Agora estou montando nossos roteiros. Estão fazendo tudo devagarinho para poder não sair, ah, eu vou montar, encher um ônibus. Não é isso que a gente aprendeu no IFES. O que nós três aprendemos é que nós vamos fazer um trabalho consciente. Sem atrapalhar a população do local, nem chatear a comunidade. O estudante Rosinere Bernardi também tem planos para depois da formatura. Ele é morador de Anchieta, servidor público e já foi secretário de turismo no município. Eu tenho um projeto de, futuramente, talvez só viver do turismo. Deixar um pouquinho a minha atividade pública e trabalhar de forma exclusiva para o turismo. Mas é um processo demorado que a gente tem que estar se capacitando, fazendo curso de guia e várias coisas para poder estar desenvolvendo essa atividade. Paralelo a isso, eu tenho uma coisa meio que particular minha, de pegar a comunidade da minha região, aqui do interior de Anchieta, uma comunidade chamada Alto Joéba, que tem diversas possibilidades turísticas. Nós temos cachoeiras, temos igrejas centenares, temos gruta, temos bilhões de nascer do sol. Então, muita coisa lá. E a nossa comunidade ainda não vivencia o turismo. Não abraçou ainda o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento da comunidade. Então, eu tenho a intenção de, mais para frente, conseguir convencer a comunidade que lá as pessoas, em vez de ficar plantando só café, banana, fazendo passo, desmatando, talvez trabalhar essa questão da vertente turística dá muito mais resultado econômico e, principalmente, de qualidade de vida para o pessoal da nossa comunidade lá. Então, a minha intenção é conseguir movimentar a comunidade, a associação local, para que a gente possa realmente desenvolver as ações comunitárias de turismo lá, de uma forma sustentável. Na sua visão, o curso de turismo será um diferencial para a região. Eu acredito que o curso de guia de turismo, tendo essa formação de várias pessoas aí nessa área de guia de turismo, pode ser um diferencial muito grande nessa interlocução entre o turista e o trade turístico, serviços, pontos turísticos, serviços de hospedagem, algumas dessas questões todas. Então, a gente acredita que esse curso vai trazer realmente um diferencial muito grande para a região de potencializar realmente, transformar numa realidade. Ainda mais como você falou aí, o curso está sendo feito por pessoas de diversas formações, diversas vivências, de outros estados, inclusive. Então, a gente acredita que essas diversas experiências compartilhadas no curso vai agregar muito e esses futuros guias de turismo vão realmente transformar, eu falei no início, a potencialidade da região numa realidade turística. E aí, quer saber mais sobre o curso técnico em guia de turismo? Acesse ifs.edu.br barra cursos. E fique sempre de olho no nosso site e nas redes sociais para saber dos processos seletivos. Se você tem algum comentário ou sugestão, manda para a gente. noticias.ifs.edu.br Esse podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do IFS, com roteiro e apresentação de Flávia Carpanedo, produção de áudio e edição de Constantino Butteri. Te esperamos no próximo. Até lá! E aí e aí E aí Tchau.